Eu daria tudo o que tivestes Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei por que a gente cresce E não sai da mente esta lembrança Aos domingos missa na matriz Na cidadezinha onde eu nasci Ai, meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino mirai Que saudade da professoria Quem me ensinou o beabá Onde andará, Mariazinha Meu primeiro amor, onde andará Eu igual a toda menina Quanta travessura que eu fazia Jogo de botão pela calçada Eu era feliz E não sabia Jogo de botão pela calçada Que saudade da professoria Que me ensinou o beabá Onde andará, Mariazinha Meu primeiro amor, onde andará Eu igual a toda menina Jogo de botão pela calçada E não sabia Eu era feliz e não sabia